Este vasto território é rico em diversos recursos naturais. Isso inclui madeira, petróleo, gás, ouro e diamantes. Isso é visível quando mapeamos todos os recursos deste país. De facto, o território é rico, mas o país ainda continua um dos países mais pobres do mundo. Parte disso é que a história é profundamente moldada pela extração de recursos que nunca beneficiou as comunidades locais. E aqui estamos em 2023 e o Congo é a peça-chave para a transição energética que o mundo tanto precisa. Porque detém 70% deste mineral, o cobalto. Cobalt. 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 Este mineral azul que tem um propósito muito útil no crescente mundo dos veículos elétricos. Mas será que isso tem sido uma benção ou uma maldição para a república democrática de Congo? Vieram de fontes renováveis. De energia limpa, continue avançando. Ok. O mundo está agora a passar por uma mudança na forma de como usamos e produzimos energia. E o cobalto é um material essencial para a produção de baterias. Desempenha um papel crucial na revolução tecnológica e na transição para energias mais limpas. No entanto, a extração de cobalto no Congo é controversa devido a questões sociais, ambientais e econômicas complexas. Este vídeo explorará as diferentes facetas dessa indústria e os desafios que ela enfrenta. E o ponto principal é como o país que detém a maior reserva deste mineral valioso vai se beneficiar. Ou será que vai se beneficiar? E também quem vai controlar esse novo mineral valioso no futuro? Porque o cobalto está presente em baterias de carros elétricos, telemóveis. Literalmente cobalto está presente no nosso dia a dia. Mas antes de falarmos de cobalto, temos de entender um pouco sobre a história desse país. E honestamente, esse deveria ser um dos países mais ricos do mundo. Porque está sentado por cima dos recursos mais valiosos do mundo. Mas infelizmente, é um dos países mais pobres do mundo. As pessoas aqui nunca tiveram oportunidades de provar das riquezas do seu país. Porque sempre foram saqueadas por forças externas. Seja as pessoas serem vendidas como escravos ou um rei europeu brutal, forçar e tornar este país uma colônia privada para estair borracha. Ou mais recentemente, o diamante de sangue. O que eu quero dizer é que este lugar foi pilhado durante anos por causa dos seus recursos. E então, aqui estamos em 2023 e a nova mercadoria quente não é a borracha ou o diamante, é o cobalto. Este mineral azul, que costumava ser usado para cerâmica e hoje tem um propósito muito útil no crescente mundo dos veículos elétricos. O mundo está nessa fase em que todas as fabricantes de automóveis estão a trabalhar para ter carros elétricos e que possam andar por vários quilômetros. E o cobalto é super importante para os carros elétricos poderem percorrer longas distâncias sem precisar recarregar várias vezes. E melhor ainda, sem qualquer risco de explosão. Cobalto realmente decolou nos últimos 10 a 12 anos atrás. Aqui em um pequeno pedaço do Congo, onde costumava ser chamado de Katanga. E antes que alguém soubesse o que estava a acontecer, o governo chinês, as mineradoras chinesas assumiram o controle de quase todas as grandes minas. Back in 2008, the Democratic Republic of Congo struck a big deal with Beijing. China's state-owned firms would build hospitals and roads in return for revenues from copper and cobalt mines. Thirteen years on, critics say few of the promised benefits have materialized. E a população local foi deslocada e está sob coação. E eles cavam à procura do mineral em condições humanas angustiantes por um dólar por dia. Alimentando a cadeia de suprimentos em todos os telefones, todos os tablets e, especialmente, os carros elétricos. Esse componente essencial nas baterias de ion com lítio usadas em veículos elétricos, smartphones e laptops encontra-se na República Democrática de Congo que é responsável por mais da metade da produção mundial de cobalto. No entanto, a exploração deste mineral tornou-se uma questão controversa especialmente com o envolvimento da China na indústria de cobalto na República Democrática de Congo. A China é o maior consumidor mundial de cobalto e que tem investido pesadamente. E é possível ver um novo ciclo de dominação estrangeira no Congo? Basta fazer zoom neste mapa dos maiores depósitos de cobalto e percebemos que a maioria das operações de mineração industrial são de propriedade chinesa. Segundo alguns relatórios, as empresas chinesas controlam cerca de 80% da produção de cobalto na República Democrática do Congo, algumas delas acusadas de explorar trabalhadores congoleses e violar os direitos humanos. As condições de trabalho em algumas das minas são supostamente inseguras e o trabalho infantil é predominante com crianças de até 6 anos de idade trabalhando nas minas. Além disso, o governo congolês foi acusado em um nível de corrupção, com alguns relatórios sugerindo que empresas chinesas estiveram envolvidas em negócios corruptos para obterem acesso às reservas de cobalto do país. Vejamos, no ano passado, o Congo forneceu cerca de 70% do cobalto mundial, superando seus concorrentes mais próximos como a Austrália e a Rússia. Enquanto o mundo corre para adotar tecnologias de energia verde na luta contra as mudanças climáticas, o cobalto está em demanda como nunca antes. As baterias agora representam mais de 50% do consumo global de cobalto e com a previsão de vendas de veículos elétricos de 6,5 milhões em 2021 para 66 milhões em 2040, o apetite mundial pelo material está a crescer. Mas a questão é, porque a China quer e até tem controle das maiores minas de cobalto? A China busca controlar o cobalto por várias razões, estratégicas, econômicas e tecnológicas. Bem, no geral, o esforço da China é para garantir seu próprio acesso ao cobalto. Eles têm uma abordagem que coloca metas de longo prazo acima dos lucros de curto prazo. A China quer garantir o controle direto sobre a cadeia de suprimentos. Espera-se que a demanda por cobalto cresça à medida que o mundo se move para uma maior dependência de energias renováveis e veículos elétricos. Então, eles querem ter uma produção verticalizada, eles querem possuir o recurso bruto, mas também fabricar as baterias. Isso talvez explica porque a China controla as 15 das 19 minas de cobalto no Congo. Então, você tem demanda por veículos elétricos, cobalto é necessário para veículos elétricos e você tem a China a controlar todas essas minas no Congo. Que o mundo precisa para os carros elétricos, não é? Mas o pior de tudo, não é somente o controle que a China tem sobre as minas de cobalto, mas sim as condições precárias de trabalho nas minas. Incluindo o trabalho infantil e a falta de segurança para os mineiros. Inclusive o impacto da extração de cobalto nas comunidades locais, incluindo deslocamentos forçados e conflitos. Isso também é culpa, obviamente, do governo do Congo. Se voltarmos alguns séculos atrás ao longo de toda a história da escravidão, talvez hoje haja tanto sofrimento no Congo como nos séculos passados. Porque essa exploração gera mais lucro para grandes empresas multinacionais e alguns países do que a população local. Vejamos, o cobalto que está sendo extraído no Congo está em cada bateria recarregável de ião de lítio fabricada no mundo hoje em dia. Cada smartphone, cada tablet, cada laptop e crucialmente cada veículo elétrico. Ou seja, eu e você não podemos funcionar no dia a dia sem cobalto que vem da exploração de pessoas e 3 quartos do suprimento sai do Congo. Então, essa é a base da cadeia de suprimentos do seu iPhone, do seu Tesla, do seu Samsung. Estou a nomear essas empresas porque todas, todas elas se beneficiam do cobalto do Congo. Inclusive o teu tecno também. Então, por exemplo, esta é uma mina industrial de cobalto onde não deveria haver nem sequer um mineiro artesanal. Esse é o termo usado para as pessoas que estão a cavar manualmente. Ao invés de tratores e escavadeiras, há mais de 15 mil pessoas amontoadas neste poço, cavando com as mãos. E o único som que você ouve é das marretas e alguns gritos. Isso mostra que não existe cobalto limpo. Que não venha da exploração de pessoas. Vejamos. Em 2022, 73% do suprimento mundial de cobalto veio de um pequeno trecho do Congo. E em muitas minas de cobalto, a força humana bruta é usada. Inclusive algumas empresas de mineração industrial compram dos mineiros artesanais, misturam junto no mesmo lote de ácidos para processar e depois fluir para a cadeia de suprimentos. E novamente, ninguém pode alegar razoavelmente que seu cobalto é industrialmente limpo. Por isso, muitos analistas dizem que não existe cobalto limpo. É, na verdade, toda a força humana bruta que está acolhendo esse cobalto fora da terra. Então, não existe cobalto limpo. Não existe uma única empresa na Terra do planeta que faz um dispositivo, que tem uma bateria rechargável, que pode acolhendamente e justificadamente acolhendamente que seu cobalto não está vindo de sources como essas. Então, a exploração de cobalto na República Democrática do Congo é uma questão complexa sem soluções fáceis. Embora a demanda por cobalto continue a aumentar, é essencial garantir que o crescimento da indústria do cobalto não ocorre às custas do povo congolês e do seu meio ambiente. E, obviamente, o governo congolês é uma peça crucial para as práticas de mineração sustentáveis que respeitem os direitos humanos, protejam o meio ambiente e garantam acima de tudo que as comunidades locais se beneficiem dos recursos minerais. É inaceitável que usem o trabalho infantil, explorem essas pessoas que vivem em uma pobreza inimaginável para suprir uma indústria que tão pouco os beneficiará. Não faz sentido. E quanto à influência e o interesse da China? Bem, a China não está a processar esse cobalto ou refinando esse cobalto para exportar para os Estados Unidos ou para apoiar a revolução dos veículos elétricos. Estaríamos a ser ingênuos se pensássemos dessa forma. Eles mesmos num futuro próximo, bem próximo, farão os carros elétricos e provavelmente baratos. E o melhor que eu e tu podemos esperar é que eles exportem os carros baratos para nós. Ou seja, eles vão controlar o mineral assim como a cadeia de suprimentos. E é isso. O nosso vídeo termina por aqui. Diz-me o que você acha. E espero que você aí não deite seu telefone e pare de assistir esse vídeo sobre o que eu falei que o cobalto faz parte do seu smartphone ou algo do gênero. muito pelo contrário, que talvez você partilhe esse vídeo, chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham conhecimento disso. E quem sabe podemos começar a mudar a situação do Congo dessa maneira. Então é isso. O nosso vídeo termina por aqui. Meu muito obrigado. Com o Oshikuro, Kanimambo, Asantisana. É só o começo. Estamos juntos. Peace. Ah, já já ia me esquecendo. Por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like. Partilhar no mínimo com mais cinco pessoas. E é isso. Se você quer apoiar ainda mais esse canal, torne-se membro do canal ou do Patreon. links na descrição. Então é isso. Tchau. Tamo junto. Peace. Throughout the whole history of slavery. I mean, I'm going back centuries. Never, never in human history has there been more suffering that generated more profit and was linked to the lives of more people around the world. Ever, ever in history than what's happening in the Congo right now. or a country right now I'm missing. And what else do you think we have learned all sorts of things? One just like me.